Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar a tabela de parcelamento com juros do PagSeguro na plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no Shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão, será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema down e o que nós vamos fazer é vir no lado da direita, vai ter dois botões, um grande escrito personalizar e no lado dele vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele, ao clicar vai abrir um menu e nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda, se você olhar, vai ter diversos arquivos relacionados à nossa loja virtual. O que nós iremos fazer é vir acima na menu lateral da esquerda, na barra pesquisar arquivos, nós vamos clicar e digitar a seguinte palavra, man, que é M-A-I-N, vamos colocar um traço e digitar product, P-R-O-D-U-C-T. Então seria man-product e ao digitar vai aparecer o arquivo chamado man-product.liquid. Então nós vamos clicar aqui. Então com isso será aberto a página de man-product e essa é a página relacionada ao código da página de produtos da sua loja. Então tudo que tiver na página de produtos ele fica nesse código. E agora o que nós vamos fazer aqui com o arquivo aberto, nós vamos clicar em qualquer parte do código e no seu teclado você vai apertar as teclas CTRL e a letra F. Então vai apertar CTRL mais F. Após apertar CTRL F no seu teclado, abaixo vai abrir uma barra de pesquisa e vai ter um campo escrito FINDING. Aqui você vai clicar onde está escrito FINDING e vai digitar a segunda palavra PRICE. Você vai digitar a palavra PRICE, P-R-I-C-E. E depois de PRICE você vai digitar duas vezes o sinal de tracinho, que é o sinal de menos. Então você vai digitar um traço duas vezes, ou sinal de menos duas vezes. E após você digitar PRICE, traço, traço, você vai dar um ENTER no seu teclado. Então basta dar um ENTER. Então ele vai achar onde está escrito PRICE, traço, traço, large. E após localizar isso, é onde a gente vai mexer. Aqui ele está referenciando a parte de preço da página de produtos, onde mostra o preço do produto. E aqui o que nós vamos fazer, duas linhas abaixo, onde está escrito PRICE, traço, traço, large. Tem uma tag onde está escrito barra div. E nós vamos vir onde está o barra div, vamos depois no final, onde está escrito no final da linha. E nós vamos apertar a tecla ENTER do nosso teclado três vezes. Então vamos apertar ENTER três vezes para pular três linhas. E a gente vai na linha do meio, que é onde a gente vai estar colocando o nosso código. Em seguida, o que nós vamos fazer é acessar o site host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui tem a tabela de parcelamento com juros, com a taxa de diversas plataformas. Então tem Mercado Pago, AppMax, CartPanda e PagSeguro. Então o link dessa página está aí na descrição, então basta acessar essa página. E como queremos configurar a tabela de parcelamento com juros do PagSeguro, nós vamos descer então a tela até a opção 4, que é a tabela de parcelamento com juros do PagSeguro. E nós vamos clicar no botão abaixo, ver script PagSeguro. Nós vamos clicar. Será então aberta uma nova página com o script da tabela do PagSeguro. Então nós vamos vir abaixo, onde está escrito o script, e nós vamos clicar no botão, clique aqui para copiar o script. Basta clicar e o script será copiado para o seu Ctrl C. E agora você pode voltar para a Shopify. Então de volta na Shopify, o que você vai fazer é vir na linha que você deixou em branco, clicar nela e dar um Ctrl V para colar a tabela de parcelamento. E aqui então vai mostrar a tabela com todos os juros corretamente do PagSeguro. Então o que você irá fazer é vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Então basta clicar. E ao clicar agora será adicionado corretamente a tabela com juros do PagSeguro na sua loja. Então para mostrar para você, eu já deixei uma página aqui de exemplo de produtos da minha loja aberta. O que eu vou fazer é recarregar a página e após recarregar, agora ele vai aparecer a opção em até 12 vezes de. O valor que vai dar em 12 vezes e no lado da direita tem um botão escrito parcelas. O seu cliente vai clicar e ao clicar vai abrir uma tabela de parcelamento com os valores parcelados com os juros do PagSeguro. Então uma vez é sem juros e duas vezes em diante vai ter juros. E todas as taxas estão corretas com as taxas do PagSeguro. E agora você então conseguiu configurar a tabela de parcelamento com os juros do PagSeguro corretamente na sua loja. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!